E aí DJ Boca, solta esse bagulho aí e deixa a menina dançar Vai, desce meninas, tá legal Sei que tu descendo, sensacional, fenomenal Desce mantendo a postura, mantendo a postura Desce mantendo a postura, mantendo a postura E desce mantendo a postura, mantendo a postura Desce mantendo a postura, mantendo a postura As meninas vão descer no DJ Boca e a loucura As meninas vão descer no DJ Boca e a loucura Essa é nova, hein? E desce mantendo a postura, mantendo a postura Desce mantendo a postura, mantendo a postura E desce mantendo a postura, mantendo a postura Desce mantendo a postura, mantendo a postura Tá gostoso, tô alucinado, deixando teu corpo todo arrepiado Que loucura, que mulher maluca, seu beijo molhado, me deixa excitado Tô tarado, instigado, preparado, tô desesperado Maluco vidrado Vem com papai, vem com papai, tô ficando ansioso, sentindo oleoso, teu grolo melado Vem com papai, tô ficando ansioso, sentindo oleoso, teu grolo melado Vem com papai, tô ficando ansioso, sentindo oleoso, teu grolo melado Vem com papai, tô ficando ansioso, sentindo oleoso, teu grolo melado A CIDADE NO BRASIL